Good morning, Shadaloo! É! Olá, pessoal! Eu sou o Igor Arenk. Sejam bem-vindos a mais um vídeo especial aqui no canal do Iglu. E hoje eu vou falar pra vocês... ...este filme aqui... Street Fighter. Roda a vinheta! É, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje vamos falar sobre Street Fighter. Sim, finalmente esse vídeo tão aguardado aqui no nosso canal pra vocês. Mas antes de mais nada, já sabe, né? Se você ainda não é inscrito, por favor, considere fazer a sua inscrição. E caso ainda não siga o canal do Iglu lá no Instagram, Então, aí também está o endereço pra você seguir a gente lá e curtir as nossas fotos diárias aqui da coleção. Tem foto de Blu-ray, de DVD, de Action Figure, de HQ e de VHS. É isso aí! Hoje um vídeo especial desse filme. Mas antes de me dar início... Aliás, já iniciando... Eu queria falar, assim... Esse filme... Já falamos na live lá com o pessoal do Claquete, né? Com o André, com o Léo. Aliás, um abraço pra vocês, meus amigos. Este vídeo aqui é uma homenagem pra vocês também, que eu sei que vocês gostam. O André conseguiu aí o Blu-ray recentemente. Mas esse filme eu expliquei nas lives aí, também do JC. Foi o filme que deu início a tudo isso aqui, pessoal. Foi através deste filme que eu comecei a colecionar. E por que ele é tão nostálgico pra mim? Porque foi o primeiro filme que eu fui assistir no cinema sozinho. Eu me lembro muito bem de pegar o ônibus, um sobrinho meu e eu, e irmos sozinho até o Shopping Penha, na Zona Leste aqui de São Paulo, assistir a este filme. Na época... 94, né? Isso, o 94. Na época era o shopping mais próximo que tinha do meu bairro, né? Aqui na Moca. E era longe pra Dedé. Eu levava uma hora, uma hora e meia pra chegar lá de ônibus. Mas nós fomos. Fomos assistir. Eu tinha aí, então, os meus 13, 14 anos. Fomos assistir o filme no cinema. E achei demais. Achei sensacional o Van Damme ali dando o facão dele. Sabe? Os outros personagens do jogo, né? Do videogame. É um dos jogos de luta que eu mais gosto também. E óbvio, né? O tempo vai passando. Você vai amadurecendo. E aí eu vi que o filme não é tão bom assim. Ele está naquela classificação de filmes que é ruim. Mas a gente gosta. Inclusive, vou deixar nos cards aqui o link para os vídeos. Tem a parte 1 e a parte 2 dos filmes que é ruim. Mas a gente gosta. E Street Fighter está lá. Mas bom, chega de blá blá blá. Vou apresentar aqui as edições que eu tenho desse filme. Eu tenho o VHS, eu tenho o Blu-ray e eu tenho o LaserDisc. Então, um bom vídeo para vocês com muitas curiosidades. Tem curiosidades aqui que eu pesquisei que nem eu sabia. Mas então, fica de olho aí. Já deixa o like. E depois deixa o seu comentário. Vamos para o vídeo, então. Street Fighter! Street Fighter, lançado em 19 de setembro de 1995 aqui no Brasil. Foi lançado nos Estados Unidos no dia 23 de dezembro de 1994. Demorou um tempinho para chegar aqui, né? Bilheteria de R$ 99,4 milhões e um orçamento de R$ 35 milhões. Ou seja, mesmo sendo ruim, deu lucro. Direção de Steven de Souza. Street Fighter é um filme do gênero de ação, baseado no jogo de videogame de mesmo nome, da Capcom. Estrelando Jean-Claude Van Damme no papel de Gilly, ou Gael, como você bem preferir. Apesar de toda a crítica, o filme, do ponto de vista financeiro, foi considerado um grande sucesso. O filme também é estrelado pelo porto-riquenho Raul Júlia, no papel de Mr. Bison. Que, aliás, foi um dos seus últimos filmes, pois ele veio a falecer no ano de 94. Um outro artista conhecido no filme é a atriz e cantora Kyle Minogue, que interpreta a personagem Kami. Vamos, então, às curiosidades desse maravilhoso filme. O lutador de Kung Fu, Fei Long, não aparece no filme. Ele é o único personagem da série ausente desse filme. Na época, a produtora alegou que Fei Long só não participou do filme, porque era um personagem muito secundário. Porém, como o personagem é claramente inspirado em Bruce Lee, acredita-se que a Capcom não incluía, porque não queria pagar os direitos de imagem, direitos autorais, para a família do lutador que faleceu em 1973. Dizem que Van Damme trabalhou no filme sobre efeito de cocaína. O orçamento do filme foi embora nos cachês, afinal, todo blockbuster que se preze precisa de estrelas no seu elenco. Raul Júlia não estava nada bem durante as gravações, pois enfrentava um câncer de estômago e passava por um tratamento intensivo. Ele veio a falecer pouco tempo depois, mas precisamente em 24 de outubro de 1994, aos 54 anos, meses antes do lançamento do filme. Este é o primeiro de dois filmes baseados no game Street Fighter. O posterior é o Street Fighter A Lenda de Chun-Li de 2009, que não merece nenhum tipo de comentário. Os botões de plataforma flutuante do Bison são idênticos aos controles do jogo. Após os créditos finais do filme, ainda há uma cena extra com o Bison, que parece não ter morrido e está tentando sair dos escombros. Esta versão foi exibida apenas nos Estados Unidos, mas você consegue ver no DVD ou no Blu-ray. Ou também no VHS, caso seja nostálgico assim como eu. Você ganha! É, pessoal! É isso aí, tá vendo só? Eu falei que tinha muitas curiosidades aqui desse filme, coisas que eu também me surpreendi aí enquanto eu fui pesquisando. É, galera, esse filme aqui é ruim, mas está no coração. E vou guardar esse VHS aqui por muitos e muitos anos ainda. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu já disse lá no início, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se ainda não segue o canal do Iglu, se inscreva. Ative as notificações para saber quando teremos novos vídeos aqui. Siga o canal do Iglu também no Instagram. Certo? Um forte abraço para todos vocês e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho